Pro Pro É batalhada pra c7mm qualificado E se você ganha a batalha Vai ganhar uma testada É batalhada pra c7mm qualificado E se você ganha a batalha Vai ganhar uma testada Disputa pelo ranking, eu tô no apreço Também é disputa de quem tava no começo De quando começou e é sem viagem Da época, mano, que nem existia a filmagem Hoje já tá diferente, mano E o verso consome a caixa gigante E também o microfone Você não tá vendo, amigo? Desculpa ser rude Hoje em dia, P7 virou Hollywood Virou Hollywood mesmo, parceiro Que agora eu te bato, que é sem heresia Lembrou da do tempo, da do outro lado Sem gravação, antes que eu já te batia Já levava o pau no instrumental Sabe, parceiro, o verso que é freguês O salva tá ligado, apresentou, te bate Desde a minha primeira vez, comenta Pega o beat batendo, não bateu Só que ele bate agora, elabora Porque pega agora, infelizmente agora Cê já só sai fora Então fique da leste, agora então faz a rima que preste Porque cê não tá aguentando Joguei o seu corpo lá pra zona leste Só que o tempo já passou, eu tô apelão Como se fosse Akuma Só que em 2023, Indinho, você não ganhou nenhuma Pô, assim que ficar foda Sinceramente, meu mano, pode anotar Puxa os vídeos no YouTube, vem lá, mano Como que tá o placar? Eu não ganhei nenhum esse ano, parceiro O verso tá aí de heresia Puxa lá na gravação Vê lá quem ganhou a seletiva Foi o pai, em cima do foco O verso agora de Miguel E tá gravado no vídeo E no final ainda ganhei o boné Pode ter certeza, mano Sinceramente, eu tô na ativa Igualmente a você, eu colei em outro E também ganhei a seletiva Só que tem uma diferença Sinceramente, é sem sacanagem Nós dois tava na seletiva Mas só um perdeu na primeira fase Uai, cê não era o monstrão, não era o cabuloso, parceiro O verso é coerente, qual foi? Mandei um aponte, cê tremeu a perna E travou na minha frente? Qual foi, parceiro? Vem vindo, dentro do verso improvisado Porque cê não tá mandando Só tá vindo com o verso gaguejado Eu não tô travando Sinceramente, eu te ensino Quando eu faço esse verso, meu mano Eu te provo que eu não sou menino, pô Sinceramente, sabe que agora Eu chego te matando Acabou o pente da sua resposta E tu não empatava Cê falou que não é um menino Sabe que o verso que agora consome Só que, parceiro, eu sou um menino Só que tô com a resposta de um homem Entende a fita? Verso que agora Verso que eu prospero Veio o bravão do rank Vem com prepotência, toma dois a zero Isso é E não é brincadeira, família Vamos que vamos de votação por ordem de rima, tá ligado? Quem começou foi a média direita, Gabriel Miran Quem acha que Gabriel Miran foi o superior mão pra cima e barulho? Ai, ai, ai Diferentemente, quem respondeu foi meu mano Indin Quem acha que Indin foi o superior mão pra cima e barulho? Indin leva o primeiro mal de nada e está perdido tudo o que vai? Solta o beat Dudu John Tudo no seu nome Dudu John é MC, é DJ O cara é brabo, tô falando com vocês, pô Zica É a Zica, eu te chamo Nossa Levanta a mão então Só quem gosta de tacar amor de racista Pobre racista Ei, ei, levanta a mão Eita Onde tem quem acha graça do aviado? Eu acho graça do racista baleado Onde tem quem acha graça do aviado? Eu acho graça do aviado Eita aí, vem, vem Ô 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 Eu acho graça pai, do racista baleado Como se eu fosse um palhaço Eu fazendo assassinato É a fita, parceiro agora se identifica Riada, ninguém grita, tipo o parceiro Coringa Posso voltar, posso travar, posso voltar Porque eu sou ser humano, eu tô sujeito a errar E eu faço, vou errando, consumindo na minha mente Só que eu faço, batendo num oponente que não é evidente Só que não pinga, em cima da base cê quer falar do Coringa Isso é Gotham City e não existe mistério Indim, por que que você tá tão sério? Não tô entendendo, I sou serious Se eu tô rimando, meu mano de black, me chame de Sirius Porque eu faço verso, cê sabe, nessa parada Minha arma travou, te mato nessa coronhada Porque eu tô sério, parceiro, eu chego e assassino Eu tô sério, porque eu sou assassino, a sangue frio Povim, pai, não tem risadinha pra você Vou matar, vou ficar sério e depois vai fazer rapê Assassina, sangue frio, não, você é incompetente Na minha frente, só um MC, cabeça quente Você não tá vendo? Eu pego e faço frio Então é o seguinte, fica frio aí Ah, fico frio, meme improvisado Eu sou o senhor incrível da rima, cê tá mais para o gelado Então para, parceiro, verso agora não compete Tô ganhando essa corrida, parceiro, tipo flash É tipo os incríveis, só que você deu brecha Eu te acerto e você nem vê, pode me chamar de flecha Eu tava travando, só que eu não fico afoito Cê escutou o beat, pô, o Miran tá solto Realmente, parceiro, verso que agora sua mente tá presa Tô te causando tipo ultravioleta Posso até entrar, vai voltar É isso, meu parceiro, te batei o assassinato E não vai ter o terceiro Ultravioleta, mano, você não tem nível Porque seu talento na minha frente é invisível Aí você vai vendo, irmão Então aguenta, você é ultravioleta Minha rima ultravioleta Salve de palmas pra batalha, família Terceiro! 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 Aí, rapaziada, na moral, o viguei é terceiro onde faz barulho Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, porque é beat demais Hoje é no amor, hoje é no amor Levanta a mão pro alto, porque é beat de monador Deixa tudo na minha conta que eu vou te matar Pode escutar o beat que é do GTA Só que eu tô no beat, meu mano E faço free, isso não é GTA Atrupelei no GTI Aí você vai vendo, mano Nesse detalhe, escrevo minha linha O nome diz que é Skyline Pois eu alcanço o céu Cê sabe, eu sou cruel Hoje não vai dar pra você que cê pede pro Gabriel GTI no verso, cê não é cruel Só que eu te bato agora Tipo a risada do Gargamel É GTI na improvisação Eu ando de Mercedes-Benz Olha lá o meu busão Comédia, cê não pega na rima Minha mente tá em cima Parteiro, olha como eu elevo o clima Elevo o clima Desce o que agora tá a bate X, meu, olha minha cor Sou filho da tempestade Filho da tempestade, mas tá na mágoa Porque nessa batalha é tempestade Copo d'água Você não tá vendo? Eu rimo pra caralho Também vou de busão Eu sou surfista de balaio Realmente é surfista de balaio Improvisado Só que é Tá ligado, improvisado Vê, em copo d'água O verso tá em prose É em copo d'água Então pode ser mais uma dose Desce mais uma dose, meu mano Pode pá Só que na minha frente Você começou a travar Pode ter certeza, mano Que esse é o versado Pelo jeito Sujo falando do mal lavado É o sujo falando do mal lavado Improvisação Tipo o Cebolinha Acusando o Cascão É foda O parceiro te assemelha Só que você quer o Sansão Eu dei um nó na sua orelha Não, meu mano Você abaixou o nível Eu sou o Cebolinha Esse é meu plano infalível Você não tá vendo? Irmão, você atua Hoje você perdeu Para o dono da lua Só que isso é contradição Você toma um pau É o plano infalível Você me falha no final É foda Ei, 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 ei Eu faço assim Eu tô no sapatinho Tô com fome de folhinha Mastigando em goma galinha Barulho pra batalha Vamos que vamos de rotação Família Prodem de rima Quem começou foi meu mano Gabriel Mirá Quem acha que Gabriel Mirá Foi superior Mão pra cima e barulho? Diferentemente Quem respondeu foi meu mano Indinho Quem acha que Indinho Foi superior Mão pra cima e barulho? Indinho na próxima fase Amém? Então